Vamos começar o nosso bate-papo? Tomei engasgada hoje, viu gente? Vocês me desculpem. Tudo bem? Tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu gosto assim, sofá cheio de gente bonita, cheio de gente boa pra conversar. Tudo bem com vocês, bigodudos? Tudo ótimo. Sejam bem-vindos, viu? Tudo bom, doutor? Tudo bem. Tudo jóia? Tudo bem, Márcia? Bem-vindos também, viu? Obrigada. A gente que agradece o convite de novo. Obrigada. Já teve bigode, doutor? Então, eu não. Nunca tive. Não, nunca deixou crescer. Não, mas vamos ver a reportagem hoje. Vamos ver aqui que vocês me convencem. Quem sabe da próxima vez que você volta aqui, você vai estar com bigode. Eu tô pensando nisso, pela verdade. Bom, gente, vou começar batendo o papo hoje a respeito da cirurgia bariátrica, né? Que é uma cirurgia que evoluiu muito, muito, muito. E muitas pessoas em casa têm dúvidas. Gente que já fez tem dúvidas do que que tá acontecendo. Gente que tem vontade de fazer, mas tem medo. Então, eu queria começar com vocês pra falar. Doutor, pra quem é indicado fazer uma cirurgia bariátrica? Hoje, o critério de indicação ainda é o IMC, o Índice de Massa Corporal. Esse critério vem desde 1992 e permanece até hoje. Qual que seria o critério do IMC? É uma conta que a gente faz pegando o peso da pessoa em quilos e dividindo pela altura ao quadrado em metros. Então, você coloca o peso, divide pela altura, você vai chegar num número. Esse número, se ele estiver acima de 40, significa que a pessoa já tá num grau de obesidade avançado, chamado obesidade mórbida. Por que o termo mórbida? Porque ela pode estar associada à morbidez, algumas doenças associadas à obesidade. E se esse índice estiver entre 35 e 40, mas se essa pessoa já tiver uma dessas doenças associadas à obesidade, ela também pode se beneficiar com tratamento cirúrgico. E quais são as doenças associadas à obesidade? As mais comuns é pressão alta, hipertensão, diabetes. Normalmente, o diabetes mellitus tipo 2, que é o que a cirurgia tem um grande benefício em ajudar, esse tipo de paciente diabético. Colesterol, triglicérides, problemas de articulação, joelho, tornozelo, quadril, as articulações de um modo geral. Também apneia do sono, que é aquela dificuldade de respirar à noite. E existe uma lista de mais um monte de doenças. Essas são as mais comuns. E, doutor, o brasileiro tem aí uma fama de se alimentar muito mal, né? De se alimentar com fast food, engordar, e às vezes não tá muito preocupado, talvez, com a saúde. Quando que essa pessoa, ela tem uma chance de emagrecer e recuperar a saúde dela, fazendo uma alimentação bacana, fazendo esporte, ou quando ela tem que realmente optar pela cirurgia? Seria o último caso ou pela evolução, não? Agora eu já posso fazer de cara. Normalmente, o que acontece, é uma pessoa que já tem uma obesidade avançada, no caso, uma obesidade com MC acima de 40 ou 35, com as doenças associadas, essa pessoa, ela já tem a obesidade junto com a síndrome metabólica. A gente fala que a síndrome metabólica vem junto. O que é a síndrome metabólica? É a própria diabetes, aquele paciente que tem aquele perfil de um abdômen, tipo maçã, né? Aquele formato de maçã, uma concentração de gordura mais abdominal do que no quadril, então ela se concentra mais no abdômen. Então, a síndrome metabólica, ela é um dos grandes fatores que dificultam a pessoa de emagrecer. Então, você fala assim, poxa, a pessoa está no IMC de 40, podia fazer uma dieta, chegar no peso. Não é fácil, porque você pode fazer a dieta, pode fazer as atividades, mas barra um pouquinho ainda no metabolismo. Cada um tem um metabolismo diferente. E aí que é aquela hora que desiste. Desiste, volta, não vou conseguir mesmo, não tem jeito. E os critérios de indicação foram baseados nos estudos clínicos, mostrando que quem tem o IMC acima de 40, você faz um estudo de 5 anos, praticamente todos os pacientes que entraram no estudo voltaram depois de 5 anos, no mínimo ao que tinham, ou ganharam mais peso. Entendi. E a Márcia está aqui, a Márcia faz parte da equipe do Dr. Roberto. E é o seguinte, muita gente também tem medo de não conseguir depois se alimentar corretamente. Cabecinha continua, a cabecinha antiga de comer bastante, mas o corpo não aceita mais aquela quantidade de alimento. A pessoa que faz bariátrica, ela necessita de um acompanhamento psicológico? É bacana fazer isso, Márcia? Sem dúvida nenhuma. Eu penso que muito do sucesso da cirurgia bariátrica está no acompanhamento psicológico, porque a cirurgia, de uma certa forma, ela vai aparelhar esse estômago para que a pessoa possa reaprender a comer legal, de uma forma saudável e tudo mais. Mas se nós partirmos do princípio de que obesidade é doença, e é uma doença caracterizada por genética, o metabolismo mais lento, outras coisas, e essa pessoa tem uma ansiedade bem maior que a grande maioria das pessoas e que ela busca a comida, ela busca o alimento, não só como fonte de alimentação, mas como fonte de prazer. Então, ela aprendeu durante a vida a buscar a comida para se aliviar de tensões, ansiedades, angústias. Pensa, tive um dia difícil, deixa eu me dar esse presente. Isso, porque no momento é maravilhoso, ela se acalma, né? Então, a cirurgia vai aparelhar para que ela possa comer menos e ficar satisfeita, né? Mas precisa lidar com essa ansiedade. Então, para entender, o corpo, ele fica satisfeito com aquela quantidade depois da cirurgia, mas a cabeça não fica satisfeita, é mais ou menos isso? Não, não. A cabeça continua querendo mais? Não, ela fica também, porque vem a autoestima, ela começa a emagrecer, ela começa a socializar mais. Então, tem uma mudança muito grande na vida dessa pessoa, ela fica muito feliz, né? Como o tempo é que se ela não vai tratando um dos fatores que fez com que ela buscasse a comida, né? Como fonte de prazer, essa ansiedade vai voltando e ela pode voltar a buscar a comida como fonte de prazer. E aí, como ela não come em grande quantidade, aí ela vira beliscadora. Tá. O tempo todo lá pegando um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Beliscando coisas extremamente calóricas. Mulher faz mais que homem essa cirurgia? Só por... Sim, com certeza. Em torno de dois terços dos pacientes são os sexos femininos. Puxa vida. E complementando o que ela falou, uma das coisas que a cirurgia ajuda também é melhorar hormônios, né? Então, tem um hormônio que se chama grelina, que é responsável pela fome. Quando você faz a cirurgia, a pessoa fica sem fome. Então, diminui a parte metabólica também. Isso ajuda a pessoa a se manter satisfeita mais tempo. Mais satisfeita mais tempo, né, gente? Vocês dois estão em forma aí, os dois, né, tudo malhadinho. Vão na academia, come bem, tudo certo. Sim, sim, sim. Então tá, vamos continuar assim. Vamos continuar assim. Deixa eu passar pro lado de cá. Agora que eu quero perguntar pra Marcia o seguinte. Na matéria da Aline, Marcia, ela falou que ela tem vontade de mastigar. Vontade de colocar alguma coisa, né, na boca. Aqui ela come, come, né? E aí? Esse você acha que é um dos maiores problemas de quem enfrenta aí o primeiro mês da operação? Depende. Bom, primeiro, beijo pra Aline. Ela fez cirurgia na clínica, o Dr. Kaiser, que é o peru, né? Sim. E nós ficamos muito felizes de ver como ela tá bem e feliz. A cirurgia é maravilhosa, desde que a pessoa esteja preparada pra ela e pra sempre. Principalmente no primeiro mês, aonde ela vai ficar sem mastigar durante 30 dias, que pra Aline foi o maior problema. É zero. É zero. Só líquido. Só líquido durante 30 dias. Então, isso aqui incomoda muito. Nós somos carnívoros, nós temos o hábito disso e muito da nossa agressividade também vai aqui. Então, durante 30 dias, fica sem, né? Então, pra cada pessoa, pode ter uma dificuldade diferente. Pode ser o reloginho, que toca a cada 15 minutos. Então, depende. Cada um vai ter alguma coisa. Mas o primeiro mês precisa ter muita paciência. Ele é mais difícilzinho. Então, precisa ter que começar um tratamento psicológico antes de fazer. Seria o ideal. Pra preparar, né? Pra saber o que você vai precisar. Porque eu passei por uma cirurgia há pouco tempo e eu senti muita dor e eu esperava que eu não fosse sentir tanta, né? A minha dor foi intensa, mas passou rápido. E eu imaginando que ia tirar de letra, quando ela veio, eu falei, pô, mas eu não tava imaginando que eu ia passar por isso. Quando a gente imagina, fica mais fácil, não fica? Sim, sem dúvida. E o paciente, ele é preparado pela equipe toda do que vai acontecer com ele no pós, né? Quando acorda da cirurgia. Agora, o ideal, sim, também seria esse acompanhamento psicológico pra ir se preparando pra todas essas mudanças. A gente pensa que a gente tá preparado. A gente pensa, mas chega na hora... É na hora que você vai ver como é que tá. Só passando pela situação. E, doutor, tem como voltar a isso? Vamos supor se essa pessoa não seguir a risca o que foi pedido, esse estômago pode crescer, ele pode dilatar, ele pode... A pessoa começa a engordar novamente? Nossa, pergunta muito bacana essa. Porque a maioria das pessoas acha que a pessoa tá voltando a ganhar peso porque o estômago cresceu de novo, né? Na realidade, não. Não cresce? O estômago, ele tem uma capacidade de acomodação durante o primeiro ano. Então, a gente faz a cirurgia, ele vai se dilatando, assim, começa com 50 ml e depois de um ano dá em torno de 300, 400 gramas. Aí, a tendência depois disso daí é estabilização nessa quantidade. Ele chega na capacidade máxima. E para por aí. Tá, se a pessoa comer a mais, ela vai passar mal? Ela vai passar mal, vai vomitar. Não tem risco de ruptura, de grampo, de nada. Aquilo ali é só no comecinho. Enquanto não cicatrizou. Depois que cicatrizou, acabou. Aí, se a pessoa pode voltar a ganhar peso, lógico, a cirurgia não é pra emagrecer, é pra ajudar. Então, se a pessoa relaxar e que isso pode acontecer depois de um período de cirurgia, tudo vai voltar a ganhar peso. Tem nem você voltar a ganhar peso. Ou aquela que fica passando mal, vomitando, sabe? Que tem pessoas que você vê que vai lá, come, vomita, come, vomita, e passa mal, passa mal. Pode ter algum problema na cirurgia também. Às vezes, é importante fazer uma endoscopia, avaliar se tem algum problema. Como tudo, tem que ser bem pensado. Tem que ser procurado um ótimo profissional, tem que tirar todas as dúvidas. Isso aqui hoje não foi, sei lá, nem um décimo do que a gente tem que, conversar a respeito dessa cirurgia. Foi só realmente pra você uma atualizada aí, né? De como é que estão as coisas. E é bom a gente ter essa informação, saber o tamanho do grampo, como é que é feito, né? Coisas que a gente não imagina a gente que tá fora da medicina. Quero te agradecer muito, doutor, por ter vindo. Márcia também, muito obrigada. Que agradeço. Sensacional. Eu só tô te agradecendo. Obrigada. Muito bom. Obrigada.